Ninguém mais está ouvindo ninguém, e eu não sei exatamente quando isso começou a acontecer. Mas não foi assim que nos ensinaram. Vamos relembrar um momento muito importante da nossa vida, chamado Jardim de Infância. Lembra? Os Walking Dead, assim, né? Se batendo. E a gente era só ouvidos. Só isso. Olhos atentos, ouvidos atentos. A gente prestava muita atenção. A gente focava no ser que estava naquele recinto que sabia mais que a gente. Era muito claro aquilo. Tinha a professora. Alguns chamavam da tia. E ali a gente aprendia. Simples. Muito simples. Esponjas de conhecimento. O professor ensinando, a gente ouvindo, prestando atenção. E tudo certo. Quinze anos depois, algo se perde. Estamos na universidade, no mercado de trabalho, e parece que nesse pequenininho tempo, a gente engoliu todas as enciclopédias que existem no planeta Terra, parece que a gente faz todas as pesquisas do Google na nossa cabeça, e a gente vira um sabe-tudo. A gente tem certezas absolutas. Pouquinho tempo depois. A gente grita, a gente usa as redes sociais, a gente fala para o outro que ele não sabe de nada. Somos gênios. De repente, gênios da humanidade. Bem assim. Eu sei que quando a gente é jovem, a gente tem aquele instinto juvenil. Se entende isso com 20 anos, 18, 21, vai lá. Agora, continuar assim, com 40 anos de idade, aí tem um problema. 40 anos de idade, achando que é um gênio da humanidade, a gente perde coisas absolutamente importantes para qualquer ser humano. Porque se a gente já sabe tudo, a gente perdeu curiosidade. Se a gente sabe tudo, a gente perdeu inquietude. Se perdeu, ficou na salinha do jardim de infância, aí alguém vai ter que ser amigo de vocês. Alguém vai ter que falar que, cara, é triste que eu vou falar, mas tu não sabe de tudo. Aliás, tu está a léguas de distância de saber de tudo. E quando é que não saber de algo também virou problema? Einstein, gênio, não sabia de nada sobre paisagismo, futebol, política brasileira. Nada. E a gente fala do Einstein todo dia. A gente conhece a língua do Einstein, né? E a gente conhece a genialidade do Einstein. Simples. Não tem problema algum não saber de algo. Outro deles, Charles Darwin. Charles Darwin, ele era um multitarefas, tá? Fazia várias coisas ao mesmo tempo. E ele ficou oito anos da vida dele. Isso dá mais ou menos dois mil novecentos e vinte e poucos dias estudando uma coisinha chamada Siripede. Para ter uma ideia, tamanho, é a metade da cabeça de um alfinete. Darwin focou, estava inquieto, estava inseguro, sabia que não sabia, e aí partiram daí. Levou tempo, oito anos, tentando descobrir o que se passava com Siripede e aquilo ajudou ele a tornar público uma teoria pela qual a gente está falando de Charles Darwin. Muito estranho. A gente perdeu também a capacidade de entender que a gente pode não saber das coisas. A minha avó passou dos noventa anos de idade, e um dia eu recebi uma ligação que vinha de Santana do Livramento, é uma cidade no oeste do Rio Grande do Sul, pertinho, pertinho não, colado com o Uruguai. Ela estava muito mal, muito mal, e já estava no hospital. Eu morando longe, pego o carro e vou viajando, pensando, eu posso chegar lá direto para o velório da minha avó. Mas não, dona Nair se segurou, e eu cheguei no hospital, e as notícias óbvias, óbvio, não eram notícias boas. Ela já tinha perdido a capacidade de distinguir seres humanos, quem era quem, ela já tinha perdido a capacidade de distinguir tempo, para ela ontem era uma coisa que aconteceu há 30 anos, mas por, sei lá, milagre para alguns, ou coincidência, na hora que eu cheguei no quarto da avó, ela me reconheceu. E aí ela sussurrou algo e pediu para chegar pertinho dela, fraquinha, magrinha, e aí eu fiz um movimento que a gente não faz. Eu fiz o seguinte movimento, ela estava deitada, e eu joguei a minha boca tagarela para lá, botei meu ouvido pertinho, de onde sairia a voz dela, e aconteceu uma coisa com o meu corpo que é um milagre, os neurônios todos se prepararam só para ouvir, e não para ouvir com angústia de falar imediatamente depois. Eu só deveria ouvir a minha avó, era o momento dela, eu só tinha que ouvir ela, e eu ouvi. Saí da cidade, alguns dias depois, recebo a informação que minha avó tinha morrido. e óbvio que ela faleceu cercada de carinho, porque a minha avó tinha uma coisa muito legal, e que a gente adora nos seres humanos, e às vezes a gente não consegue colocar essa característica para a gente. Ela era uma ouvinte, todo mundo chegava para a avó e contava suas histórias, e a avó ouvia, 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 e como ela ouvia, e ouvia, e ouvia, ela sabia mais. E aí no final das contas ela chegava e dizia, não, faz isso aqui, carinhosa, e assim a gente se despediu da minha avó, que me ensinou a ouvir. Simples assim. Isso é o mais estranho de tudo, porque a gente vai perdendo a capacidade de ouvir. Você já deve ter passado por uma situação muito corriqueira, que é quando a gente está, vai conversar com alguém, e a gente faz o seguinte, eu estou indo para a Europa, eu já fui lá, eu fiz não sei o que, vai para aquela... Cara, eu não te perguntei. Eu quero te contar, ouve, porque senão eu te perguntava, olha só, eu estou indo para a Europa, tu tem dicas da Europa, aí tu fala. Outra coisa, tipo, ah, meu filho passou no vestibular, o meu passou em segundo, não te perguntei? Eu não quero saber do teu filho, eu estou falando do meu filho, me ouve. Quando a gente não é interrompido quando começa a falar, porque a nossa angústia é falar, falar, falar e não ouvir. E hoje, recentemente, a gente está vivendo um outro mundo onde a gente consegue falar, sim ainda com áudio, mas também na escrita. Eu tenho certeza absoluta aqui que todo mundo está em grupo de WhatsApp e eu tenho certeza absoluta que a gente já mandou longe um monte de prima e prima e aproveita isso porque está todo mundo berrando no grupo de WhatsApp. Ninguém está ouvindo, ninguém mudou de opinião na minha família, ninguém. Está todo mundo gritando e ninguém mudando de opinião. Simples. Treta de grupo de WhatsApp. Teve gente que aproveitou as últimas eleições aqui no Brasil para acabar casamento logo. Olha, não votou no mesmo que eu, sai para lá, não quero mais. Por quê? Porque é quentinha a bolha. A bolha que a gente está é bem quentinha. Todo mundo concorda, tudo feliz. De vez em quando eu saio, vou dar uns gritos e volto cá. Aqui está quentinho. Me acalenta. Os mesmos links, as mesmas ideias. A gente perdeu a curiosidade. A gente perdeu a inquietude. Isso é muito triste. E eu estou ainda berrando. Eu sou um desses. Mas um dia eu pensei, eu quero ouvir mais as pessoas. Porque eu trabalho com comunicação. E eu falo bastante. E eu criei um podcast chamado Potter Entrevista. Nesse podcast eu busquei pessoas que pensavam completamente diferente de mim sobre alguns assuntos que eu coloquei ali. Isso. Olha, é um esforço ouvir alguém que a gente discorda. Só que depois parece que se abre um portal e a gente começa a prestar atenção. E aquela pessoa que a gente discordava 100% já está em 80. Já está em 50. Porque ela está podendo falar. Eu não interrompo ela. Ela fala. Ela fala. E a fala. e mesmo que eu discorde depois, quem ouve podcast tira suas conclusões. Eu só quero ouvir. Simples. Então eu chamo alguém que concorda e discorda. E no final das contas eu me misturei e já não sei mais o que acontece. E aí eu entrei na maravilhosa bagunça de descobrir que eu não tenho certeza de nada. Ouvindo pessoas eu descobri que eu sou um completo ignorante. E está maravilhoso assim. É bom saber da ignorância. porque aí isso traz de volta a inquietude traz de volta a curiosidade. Simples assim. Ouvindo pessoas e perguntando se Deus existe eu coloquei no estúdio o ex-jogador de futebol e comentarista de TV Casa Grande que escreveu um livro contando da sua luta contra as drogas e tem a palavra demônios porque na infinidade dos produtos químicos que ele colocava no cérebro dele ele via demônios. e aí um ateu que escuta se emociona com Casa Grande dizendo que o caminho para sair disso para voltar para a família para as pessoas que ele ama para conseguir trabalhar numa rede globo que é muito grande com uma audiência gigantesca de milhões de pessoas foi Deus. O ateu tem que ouvir isso. Ouvindo também um médico palestrante escritor e professor chamado JJ Camargo ele conta uma história de uma aluna de um grupo de alunos porque eles estavam visitando uma ala de pessoas que estão para ir para outro lugar que não mais o planeta Terra que vão morrer e eles foram visitar essas pessoas geralmente câncer e aí tinha um homem que estava num quarto que ninguém queria falar com ele porque ele estava ainda ativo ele não conseguia falar mas ele estava ativo e ele podia morrer a qualquer momento e aí o médico conta que uma menina aluna topou entrar lá e ele deixou ela entrar sozinha e aí quando ela saiu ela conta a história que esse cara falou com ela mas de uma maneira diferente ela chegou viu que tinha um retrato dos netos dele ali e falou são os netos mais lindos dessa ala aqui e ele pegou a outra mão e colocou em cima da dela só isso foi assim que ele resolveu falar para ela e aquela menina não chorou depois porque ela disse que ela era chorosa muito chorona e saiu dali talvez com uma das principais aulas de medicina que ela teve porque ela ouviu ela falou e ouviu a gente perdeu a capacidade de ouvir tem uma empresa que que quer acabar com a morte eu não quero estar aqui eu quero morrer antes não tem como ficar infinitamente em grupo de whatsapp ouvindo a nossa voz gritando eu quero sair antes me diz o dia que vai acontecer isso que antes eu vou obrigado rapaziada valeu já era não bagunçado estou ignorante estou e é a melhor época da minha vida é uma coisa engraçada porque as vezes a gente não consegue conversar com quem pensa diferente da gente mas eu não sei se a gente já notou que tem um o maior passador de informação curiosidade histórias da de toda a história desse planeta aqui ele em silêncio fala pra gente eu tenho certeza que todo mundo tem um em casa chamado livro o livro fala e a gente fica quieto tomara que não tenha ninguém agora aqui que fica batendo boca com livro lento eu não quero conhecer essa pessoa se ela ficar batendo boca ali o livro fica continua falando azar azar da pessoa discordei pego um outro livro que pensa diferente é simples é assim que é a gente tem ainda o livro pra também podendo salvar eu estou bagunçado eu estou ignorante e eu estou muito feliz ninguém mais está ouvindo ninguém mas parece que tem jeito porque por alguns minutos eu falei pra vocês vocês ficarem em silêncio discordando ou concordando comigo ou seja talvez seja esse agora aqui um bom começo pra todos nós obrigado pela atenção de vocês de vocês